Polícia prende líder de quadrilha responsável por mais de 15 sequestros na capital paulista. A repórter Fernanda Azevedo está no DHPP e tem outras informações. A polícia chegou a esse suspeito após começar a investigar um sequestro relâmpago que aconteceu na Bela Vista, na região central de São Paulo. Este homem, que foi preso na última quinta-feira em Guarulhos, na Grande São Paulo, é apontado pela polícia como o líder do grupo. 15 vítimas fizeram o reconhecimento deste homem. Três delas apontaram o mesmo local como sendo o local de cativeiro utilizado pela quadrilha. A polícia sabe que este homem trabalhava com dois menores, com o auxílio de dois menores. A mulher desse suspeito também foi indiciada por receptação, já que ela foi pega em flagrante, utilizando cartões das vítimas em compras. A polícia procura agora outros adultos que possam participar dessa quadrilha. Esse homem foi preso porque, segundo a polícia, ele estava se preparando para fugir do estado. Estela.